No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, cara tem informação hoje hein, pelo amor de Deus, que dia, Carbajo anunciado, Soares, o Grêmio vai tentar aí negociar novamente, vai vir pesado, brabo, o Groen entrou na mira do Grêmio, sim, eu vou falar como e porquê, tem mais um lateral direito que pintou na mira do Grêmio, tem informação sobre, mano, Diego Valeu, caramba velho, tem muita coisa, deixa eu falar pra vocês que olha, tá repleto, repleto de informações nesse vídeo, beleza? Mas curiosada, além de eu te trazer informações nesse vídeo, eu quero te trazer aí também sobre a OneWin, cara, OneWin é braba demais, cara, eu já trouxe aí outras vezes sobre a OneWin, pra vocês fazerem aquele joguinho maroto, ganhar aquela mascadinha, né, na Copa do Mundo, porém não é só com isso que vocês conseguem aí jogar e brincar na OneWin, OneWin, agora eles lançaram o Speedcash, o que é o Speedcash, Anotec? Então, o Speedcash é o mais recente jogo aí da OneWin, que vocês vão ter aí dois carros, né, que estão tentando escapar aí de uma perseguição, e aí vocês vão ter que tirar ele dessa perseguição o quanto antes pra vocês receberem o prêmio, vou mostrar na prática aí pra vocês como funciona pra gente tentar aí ganhar um pouquinho, né, vamos lá, tô entrando aqui, na OneWin, vocês vão ver que tem a opção do Speedcash, tá? Ó, deixa eu colocar aqui pra ver se vocês vão conseguir enxergar, aí, gurizada, Speedcash, vocês vão lá, vão clicar no Speedcash, esperando a rodada começar, cara, vamos colocar aqui uma graninha, que já vai começar a próxima rodada, né, eu vou colocar, cara, Ahn, vamos ver, botar 300 em cada, 300 em cada, dois joguinhos junto, né, 300 e 300, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser, e a rodada vai começar, a gente tem que tirar aí pra conseguir lucrar, hein, ó, retirar, vamos lá, vamos lá, ó, 1.3, 1.4, vamos lá, vamos lá, já vou lucrar, já vou lucrar nos dois, hein, ó, pum! Já lucrei, cara! 729, caraca, irmão! É muito fácil, muito simples de vocês conseguirem, e lembrando, né, vocês colocando aí, fazendo seu primeiro depósito com o cupom NOTEG, clicando pelo primeiro link no comentário fixado, vocês ganham 500% de bônus pra vocês jogarem ainda mais e conquistarem muitos lucros! Isso só na OneWin, beleza, galera? Vamos lá, então, vamos falar sobre as informações do momento, que, cara, é muita coisa, velho, na moral, vamos lá, vamos tentar comentar aí primeiro sobre Marcelo Groi, tá, que eu acho que muita gente tá, cara, é um dos que mais repercute aí. O Marcelo Groi é um negócio de maluco. O Paulo Calef, vice-presidente do Grêmio, falou o seguinte, que o Marcelo Groi não estaria sendo cogitado no tricolor, por quê? Porque o Grêmio entende, né, pelo menos uma parte da direção, entende que o Grêmio não vai procurar aí repatriar atletas e tudo mais, querem novos ares, né, novos ares. Porém, Renato Bartalupi sabe que Marcelo Groi é ídolo, sabe do potencial de Marcelo Groi, sabe que o Grêmio busca um goleiro experiente, sabe que goleiro não é assim pra achar no mercado, e sabe que o Grêmio não quer estrangeiro. Então, pensando nisso, Renato fez o apelo pedindo por Marcelo Groi, e o Grêmio vai estudar a ideia e, possivelmente, vai tentar aí negociar com o goleiro. Vamos lá pro próximo, Soares. Soares, cara, tá uma tratativa difícil, complicada, recebeu diversas propostas, saiu uma notícia que ele não gostaria de jogar no Brasil, mas, cara, sinceramente, eu não acredito nisso, porque o que se tem nos bastidores é de que o Grêmio vai ir forte, vai tentar negociar com o Soares. A notícia é essa, o Grêmio não quer saber se o Soares não quer jogar no Brasil, se quer... Cara, dinheiro fala mais alto, dinheiro fala mais alto. O Grêmio tá com o investidor pra fazer uma investida pesada no Soares, então a gente vai aguardar pra ver o que vai acontecer no decorrer aí dos próximos dias. Felipe Carbadio, ontem chegou, hoje foi anunciado, assinou seu contrato, é tricolor, é do Grêmio, melhor jogador do campeonato uruguaio, está vestindo a camisa do Grêmio, um ótimo reforço para nós, gremistas. Outra informação, lateral direito, o Grêmio está encaminhando aí uma negociação para ter Fábio. Fábio, jogador do Nantes, que tem o seu irmão gêmeo, o Rafael, se não me engano, tá no Botafogo. O Fábio é um, cara, um ótimo lateral, ele joga tanto na direita como na esquerda, e o Grêmio está indo atrás, segundo um jornal lá da França, que o Grêmio está indo pesado aí pra tentar contratar o jogador Fábio, que se eu não me engano, ele tá com 32 anos, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, a idade do Fábio, do Nantes, 32 anos, isso? Isso mesmo, 32 anos. Fábio pode ser aí também um novo reforço do tricolor. Michael, como está as tratativas de Michael? Cara, Michael está sendo confirmado aí, mano, que vai fechar com o Grêmio. Mesmo com o transfer ban, o jogador deve ser negociado, o time do Al-Rilau, já tem diversos jogadores estrangeiros, e entende que o Michael não vai fazer mais parte desse elenco. Cara, mesmo com o transfer ban, sem transfer ban, o que se entende é que Michael deve ser negociado. E o Grêmio está no páreo, o Grêmio é o mais... Cara, é tipo assim, está 90% certo com o Grêmio, porque Michael quer jogar no Grêmio, quer ser treinado pelo Renato, tudo isso aí ajuda pra essa negociação se desenrolar. Beleza? Cristaldo! Cristaldo chega amanhã, terça-feira, tá? Terça-feira, Cristaldo chega... Opa, amanhã não, hoje, desculpa! Desculpa, eu estou perdido nos dias, hoje é terça-feira. Hoje deve estar chegando o Cristaldo, no aeroporto, aqui em Porto Alegre, pra fazer seus exames, pra assinar o contrato, amanhã é na quarta-feira, isso mesmo, a quarta-feira ele vai ser anunciado, ele chega hoje na terça. Beleza? Cara, acho que eu não esqueci de ninguém. Lucas Leiva, hoje deu um embrólio também sobre o Lucas Leiva, que, cara, soltaram uma informação, né, ao jornalista Marco Souza, da Gaúcha ZH, trouxe uma informação de que o Lucas Leiva iria se aposentar nas próximas semanas, por causa do problema no seu coração. Porém, o Lucas Leiva e o próprio vice-presidente Paulo Careff desmentiram essa informação, que não é bem assim, ele está fazendo diagnósticos ainda, não tem nada certo, como é que vai ser o desenrolar aí dessa situação, se ele vai continuar no Grêmio, se ele vai se aposentar, se ele vai ficar um tempo fora, não tem nada certo, nada garantido. Então, Lucas Leiva, a princípio, tem ainda contrato com o Grêmio, tem uma caminhada ainda pra trilhar por aqui, até que se prove ao contrário com o diagnóstico médico. Beleza? Falei de Michel, falei de Lucas Leiva, falei de Cristaldo, falei de Carbagio, falei de Soares, falei de Michel. Diego Valencia, Diego Valencia, galera! Pelo que parece, não será contratado pelo Grêmio. Tá? Informação trazida do Rafael Pfeiffer, disse que o Grêmio nem cogitou. Cara, passou, né, passou a informação, analisaram o jogador, mas nem caminharam nenhuma proposta pro jogador. Essa informação veio lá do Rafael Pfeiffer, tá? Foi o que trouxe Rafael Pfeiffer, que Diego Valencia, possivelmente, não será do Grêmio, tá? Pelo menos até o momento, até o dia de hoje, não tem proposta na mesa para o Diego Valencia. Beleza? Grisada, espero que vocês tenham gostado, muita informação. Vou estar na Rádio Pachola daqui a pouco, se tudo der certo, né, mano? Se não desmarcarem nada e eu também não tiver nenhum problema, mas aqui 7 horas, 7 e meia, já devo estar na Pachola até umas 8 e meia, 9 horas. Então, vão lá na Rádio Pachola pra me acompanhar, beleza? E ó, One Win, hein, não te esquece, primeiro link no comentário fixado, vai lá, faça o depósito, começa a jogar que vocês não vão se arrepender. Dá pra ganhar grana, hein, Grisada? Tamo junto! Valeu, até o próximo vídeo, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho